Se o seu cliente, hoje, ele chega na sua empresa e ele barganha por preço, significa que ele realmente está indo até você por preço. Você é uma profissional vista para esse cliente como um profissional que vai cobrar mais barato ou que realmente vai ter um preço melhor do que outras empresas. Inclusive, esse cliente, ele não é um cliente que, nesse primeiro momento, ele está tão preocupado em qualidade também. Porque quando a gente quer um produto de qualidade, nós sempre comparamos o preço e quem está executando ou a qualidade desse produto. Nós não pensamos só aquele mais barato, esse é mais caro. Não, a gente sempre coloca na balança, aquele me entrega isso, esse me dá uma garantia maior. E assim você vai avaliando para efetivamente conseguir saber qual deles você vai escolher, qual fornecedor você vai escolher. No nosso mundo, também é da mesma maneira. O cliente, às vezes, ele quer levar vantagem, então ele vai por preço e vai te escolher por preço, tá? Então, o que acontece? Você tem que ter uma postura e de saber trabalhar da maneira correta para que o cliente não venha te procurar por preço. Porque esse cliente, ele realmente quer barganhar com você, tá? Primeira coisa. Segundo, que para você trabalhar a questão do estilista, de você oferecer para a pessoa algo mais, que é o que os clientes querem, os clientes querem ter algo mais do que eles contrataram, né? Eles querem efetivamente receber mais. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ter uma postura aí um pouco diferente com relação a esse cliente, né? Você tem que realmente se posicionar de uma maneira diferente. Uma pessoa que sabe o que está falando, que entende o que está fazendo e que precisa cobrar exatamente o quanto vale o seu serviço. Então, esses três fatores aí são decisivos para que o cliente entenda o que ele vai estar comprando, o que ele vai estar levando e opte aí por escolher o teu trabalho realmente pela qualidade que você oferece e pelo suporte que você vai dar, tá bom? Tchau, tchau.